Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo ao Arsenal. Os fãs do Arsenal estão muito contentes de ter você aqui no clube. Você poderia dizer a eles que tipo de jogador você é? Eu sou um jogador que me entrega o tempo todo, jogo pelo grupo, e estou sempre querendo vencer e vencer em busca de títulos. E em que jogador você modela o seu jogo? Me modela no jogo do Cristiano Ronaldo, que é um cara esforçado, que está sempre batalhando, se esforçando e sempre brigando por títulos e troféus pessoais. Há algum jogador ou jogadores específicos que você admira? Admiro o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, que são jogadores que decidem lá na frente para o time e que são muito profissionais, que se dedicam o tempo todo. O que mais anima você estar aqui no Arsenal? É um sonho de criança, tanto o meu como da minha família, estar na Europa e num time tão grande quanto o Arsenal, e eu vou me doar ao máximo para aproveitar essa oportunidade. E a sensação de vestir a camisa do Arsenal pela primeira vez, como é que foi? Um orgulho muito grande, grato por tudo a Deus, e vou tentar aproveitar da melhor forma possível. Você conhece o historial dos jogadores brasileiros que já passaram por o Arsenal? Conheço alguns, o Edu, o Denilson, e sei que fizeram uma grande história aqui. O Edu, particularmente, tive um pouco de contato com ele no Corinthians, que eu também passei por lá, e sei que fizeram muito sucesso, não só mais aqui como na seleção, e vou tentar seguir o mesmo caminho. Você recentemente treinou com a equipa, a seleção do Brasil, antes da Copa América, como um treino. Qual foi a sensação e como você descobriu e soube dessa chamada? Foi uma sensação incrível, um sonho realizado de criança também, poder estar do lado de grandes jogadores. Eu estava em casa, recebi essa notícia, eu fiquei mega feliz, uma baita oportunidade de aprendizado, e eu aproveitei o máximo que pude, e só tenho a agradecer a todos lá pela receptividade.